O que você participou da perícia desse caso, como tu falou, eu participo de casos envolvendo policiais, tu participou da perícia desse caso da Belinsk? Não, não participei, eu estava de plantão no dia, isso aí foi de manhã, eu estava de plantão no dia, via de regra a gente atende só a capital, e isso aí foi em São Bernardo, que é uma cidade vizinha aqui. Ele morava lá, né? É, ele morava lá. A gente estava de plantão, eu imaginei, eu até falei com o delegado que estava lá e falava assim, pô, doutor, acho que a gente, vamos indo já, né? Eu sei que não é necessariamente nosso, mas vamos indo lá. Aí ele fala assim, não, vamos, vou falar com o diretor aqui, vamos ver. Resumindo, o doutor Belinsk, ele trabalhou muitos anos no DHPP, eu trabalhei muitos anos com ele, eu tenho um relacionamento pessoal com ele. Todo mundo que trabalhou lá, que trabalha, que está lá, que estava lá na época, conhecia ele. Então assim, para que não houvesse qualquer tipo de possível alegação de favorecimento, de ajuda, qualquer coisa, definiu-se que não seria o DHPP que ia fazer o caso, que quem ia fazer o caso era quem de fato tinha que fazer o caso ali, por ser em São Bernardo. Então foi a delegacia da área, foi a perícia da área, entendeu? Então assim, foi feito tudo de um jeito e ele não trabalhava em São Bernardo, então nunca teria nenhum tipo de possibilidade de falar assim, pô, mas ele era amigo. Não, ele só morava lá, ele trabalhava em São Paulo. Ele tinha acabado de sair do DHPP. Ele estava trabalhando num outro distrito, na capital, então ele não era de São Bernardo. Então, o trabalho foi feito da forma mais imparcial possível. Aí eu vejo gente falando assim, ah, mas ele era policial e quem investigou ele foi a polícia. Mas, pô, quem vai investigar? Quem vai investigar o cara? Você vai chamar quem? A imprensa? Vai chamar a imprensa para investigar? Cara, a imprensa... Jornalismo investigativo. Como eu não fui para o local, eu fiquei lá acompanhando as coisas. Cara, cada absurdo que eu ouvi, cada absurdo que eu fui ouvindo no decorrer do tempo... O que foi? Tipo o que, assim, tu acha? Ah, cara, o que ficou provado? Isso daí é provado, é ciência, não tem muito como você contestar isso. Do mesmo jeito que não tinha como contestar o sangue ali na faca, na serra, no saco de lixo ali da mulher que foi cortada ao meio, como que você vai contestar ter material genético da vítima no gatilho, da moça lá, no gatilho, na empunhadura, ou seja, ela manuseou aquela arma e não tinha material dele. Então, assim, pessoas falam, ah, não, mas tudo bem, ela pode até ter atirado nele, mas aí ele pegou a arma e matou ela. Cara, não é o que as provas mostram. Então, assim, mesmo que eu não concordasse com isso, eu ia ter que aceitar, entendeu? Mas eu concordo, porque, assim, eu não vi o laudo, mas eu conheço as conclusões. As conclusões foram que a única pessoa que manuseou aquela arma foi ela. A conclusão foi que ele tomou aquele monte de tiro ali, a única coisa que ele conseguiu fazer, se eu não me engano, foi tirar o carregador ali para, caso ela não pudesse dar mais nenhum tiro, caso ela ainda estivesse viva. A conclusão... O carregador forçou uma pane na arma? Eu não lembro exatamente. O que eu sei é o seguinte, que quem mexeu na arma ali, quem apertou o gatilho foi ela. Certo. Só tem material dela lá. Se tivesse sido ele, ainda mais porque ele estava sangrando, então, assim, teria mais material ali, além do epitelial teria sangue. Teria material dele, não tinha. Foi comprovado que ele tomou tiros já, enquanto ele ainda estava, quando ele já estava no chão, porque tinha embate no chão. Dos disparos e também até nele, né? Sim, e isso você via nas fotos que vazaram na imprensa e tiros perpendiculares, tiros, aliás, tangenciais no chão, né? Isso quer dizer que alguém atirou de cima para baixo ali e atingiu o chão num certo ângulo. Então, pô, o meu cara tomou seis tiros, meu. Mas é quem vai... Pô, teve pulmão ali, ele não foi um milagre. Assim, realmente foi Deus mesmo que permitiu que ele sobrevivesse ali. E, pô, e aí, cara, e ficou provado que foi exatamente o que ele falou. Então, assim, especialistas... Cara, eu já ouviu o absurdo de gente falar que ele se deu seis tiros para justificar que... Pô, ele deu... Não é? Que ele como dava a medicina legal, ele sabia onde podia atirar para não morrer. É um absurdo que as pessoas falam. Cara, você vai dar... Cara, um tiro no pulmão é um tiro num lugar que dá para sobreviver, que assim, com certeza você vai sobreviver? Não, né? Não tem como dizer. Não. Ele sobreviveu primeiro assim, foi Deus, né? E a sorte é que a munição era ruim. Que bom que naquela... Ele fala, ele mesmo fala, se você acompanha, se acompanha ele. Sim, mas eu disse que dá munição especificamente, eu não te ouvi. Não, você pega os stories aí, isso daí, já me falou também, né? O pai dele já me falou, conhece também o coronel, superiante, gente boa. Ele trocou de munição. Nunca mais ele vai usar aquela munição. Porque ele viu, na prática, que tem munições que são melhores e munições piores. E vai ter que incapacitar alguém, vai ficar ruim para colocar a munição. Sim, o complicado, o que é foda, é que, assim, os exames demoram, DNA demora, as coisas demoram para sair. E no meio tempo, as pessoas começam a ter muitas certezas, né? E é engraçado que, assim, as pessoas falam, não, não importa o que a perícia falou, eu acho que é não sei o quê. Aquela coisa lá, cara, é... Um monte, a gente fala. Um monte. É tirar a conclusão, ele mesmo. Cara, você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. O que... a sua opinião é sua opinião. O que... a sua opinião pode ser que tenha... Que tenha coincidência com a verdade, como pode ser uma opinião toda cagada. A questão é que a verdade em qualquer coisa é uma só. Não existe a minha verdade, a sua verdade. Existe a sua opinião, a minha opinião e os fatos. E a verdade, ela é uma só. Você não consegue mudar a verdade. Você consegue mudar como você vai lidar com a verdade. Agora, pô, você vê um negócio ali provado cientificamente, do mesmo jeito que as pessoas falam, não, fulano fez tal coisa porque a perícia concluiu que é, então é. Essas mesmas pessoas, diante de um fato comprovado, eu chego e falo, não, a perícia falou isso, mas eu acho que não foi isso, não. A perícia é imparcial e... E, por exemplo, o Paulo Belins, que é um cara que tem muita gente dentro da polícia, que eu sei que, às vezes, não gosto dele pela exposição em rede social. Tem gente que não... Eu tenho muito hater policial civil, colega de Santa Catarina, hater, até delegado, enfim, porque não gosta, não acha legal, não acha certo que eu apareça na internet sendo policial. Então, a mesma coisa, o Belins que tem os dedos lá, tipo, ah, não é uma unanimidade de todo mundo, ama o Belins. Não. Então, não tem uma coisa de, ah, vou facilitar, não vou, é imparcial. Não, é imparcial. Você até já tinha falado antes na entrevista de que as mulheres, já pegou o crime de que as mulheres se preocupam um pouco mais com o que vão fazer. Você já pegou, por exemplo, alguma outra que a mulher também se atirou, mas não na cabeça, atirou em outro lugar no corpo para se matar? Chegou, você lembra de algum caso? Não, cara, então, esse seria um exemplo, né, mas eu não trabalhei nesse caso, eu não me lembro de nenhum caso de suicídio por arma de fogo ali. É que a questão, nesse caso, eu acho que tem um contexto um pouco diferente, né, ela não estava sozinha, né. Ela fez um, ela praticou um ato extremo, então talvez o nível ali de consciência dela não tenha sido o mesmo, talvez não tenha tido uma preparação psicológica antes. Porque quem se mata geralmente pensa naquilo, planeja aquilo, como o caso que eu comentei da atriz, né. Ela ali, eu acho que ela teve algum tipo de surto, algum tipo de desespero por alguma coisa que aconteceu, né. Alguma coisa que ela viu, algum ciúme que ela teve, parece que foi um negócio assim. Então, eu acho que ela não teve a oportunidade de planejar melhor e organizar alguma coisa melhor, de deixar uma carta. Ela fez um negócio absurdo. Foi impossível, assim. Eu acho que foi mais impossível, ela fez um absurdo e aí... Então, todos são achismos. São achismos, é. A questão é... O que é fato, é o que está lá no inquérito, é o que está na perícia, isso aí é... Sim, a questão é que é aquilo mesmo. A questão, o que está provado é aquilo mesmo. Ela deu seis tiros, ela deu mais, aliás, né, só que ela não acertou todos. Ela acertou os seis tiros e depois se matou. Realmente ter certeza do que se passava na cabeça dela, isso a gente nunca vai ver. É, porque ele tomou uns tiros ali bem comprometedores, né, tipo o pulmão. Então, ela provavelmente achou que ele já tinha morrido e se matou.